Profissionais da educação de Confresa, através da subsede do Sintep, se reuniram nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, com os vereadores do município para pedirem a revogação de um artigo do Plano Municipal de Educação, que estimula um técnico em desenvolvimento infantil para duas turmas. O sindicato que representa os profissionais se posicionou de forma contrária ao artigo. É uma pauta simples, a gente acredita que é simples, se trata da revogação de um só artigo do Plano Municipal de Educação, que se trata do artigo da enturmação de alunos. Eu acho que é de fácil resolução para os vereadores, porém é complexo para nós da instituição e para os alunos que são atendidos na creche municipal. O artigo se trata de enturmação, ele acrescenta o número de alunos. Hoje nós atendemos na creche municipal 15 crianças por turma de 3 anos, onde trabalha uma professora e uma técnica em desenvolvimento infantil. E foi alterado para 20 alunos e uma técnica atenderia duas turmas, ou seja, uma técnica atenderia 20 crianças. E aí tem todos os cuidados básicos, a higiene pessoal, a alimentação. Então, assim, é inviável tanto para quem vai fornecer o trabalho, que é o profissional, que é a professora, que é o técnico em desenvolvimento infantil, quanto para o aluno que está recebendo esses cuidados. Então, a gente vê aí, em uma casa nós temos aí, vamos dizer, dois filhos, três, quatro, em média, nós sabemos como é difícil para uma mãe cuidar dessas crianças, para uma babá sozinha cuidar dessa criança. Agora você pensa em uma instituição com 20 alunos, para dois profissionais, está atendendo esses 20 alunos, sendo que um é meio. Então, na verdade, não são dois profissionais, são um profissional e meio, está atendendo 20 crianças. É humanamente impossível, tanto para quem fornece, quanto para quem recebe o atendimento. Durante a reunião, a presidência da Câmara assumiu aos profissionais que houve um erro na aprovação do artigo. Nós já havíamos tido essa discussão com os vereadores, dizendo para eles que era impróprio, que era um número exorbitante de aluno, e os vereadores se comprometeram com a categoria que ia retirar, que ia fazer uma emenda, que ia retirar esse item. E agora o vereador presidente da casa, o vereador Cristiano, ele pediu desculpas, disse que vai fazer o possível para revogar essa lei, disse que é tranquilo para os vereadores estar revogando essa lei, e disse também que não sabe porquê foi aprovada essa lei, tendo em vista que ele solicitou que fosse retirado, que ele solicitou a emenda. E ele disse não saber o porquê, não saber o motivo que foi aprovada. Ainda segundo Késia, os profissionais não irão aceitar o artigo proposto no plano municipal de educação. Nós não vamos ser atribuídos, né, hoje mesmo era para nós estarmos sendo atribuídos, nós não vamos ser porque nós somos contrários a tal decisão, né, nós fizemos, todos nós, né, quando nós formamos, quando nós encaramos esse serviço, nós fizemos um juramento que nós íamos cuidar do aluno, que nós íamos exercer nossa profissão com responsabilidade de fazer aquilo que nós somos pagos para fazer. Então, dessa forma que vem a lei, nós estamos descumprindo com o nosso juramento, nós vamos ser obrigados a descumprir com ele, vamos estar descumprindo com o ato de educar, nós vamos estar contrários a qualquer ato que se diz respeitoso. Questionado sobre a situação, o presidente do Legislativo, Cristiano Lochaister, admitiu que houve um erro na inclusão e disse que as medidas necessárias serão tomadas para revogar o artigo. A gente acabou de sair da reunião com o pessoal do Sintep, explicamos direitinho, né, para o presidente do Sintep e os mais professores que estavam ali. Infelizmente, aconteceu um erro, né, eu assumo esse erro, não só eu, como a Câmara em si, os vereadores, né, mas hoje como que eu estou na frente aí como presidente da Câmara Municipal de Confresa, é um erro, infelizmente, né, erros acontecem, mas a gente vai marcar uma reunião agora à tarde com o prefeito Gaspar. Todos os vereadores já assinaram a revogação dessa lei, está dependendo somente do prefeito. Então, eu acredito que ele vai mandar essa lei, essa revogação, os vereadores vão aprovar aí essa nova lei, né, para que acabe com esse problema, com essa dor de cabeça, não só para os professores, né, para os técnicos, e principalmente para a creche, que é a pior prejudicada em relação a isso. São os profissionais daquele estabelecimento, da creche do nosso município, porque não tem condições de uma técnica, o Asda, tomar de conta de duas salas de aula, sendo que cada sala de aula, é 20 crianças em cada sala de aula. Não tem condições. Um pai ou uma mãe não está dando conta de cuidar nem de uma, duas crianças. Imagina um técnico e um professor tomar de conta de duas salas de aula, sendo 40 crianças. Não tem condições. Foi um erro que aconteceu, mas agora todos os vereadores assinou embaixo aí, e a gente vai ter uma reunião agora à tarde com o prefeito, para a gente mandar essa revogação, e a Câmara sim aprovar e resolver esse problema, e solucionar esse problema para nós. Música 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 Música